Oi gente, boa tarde, segundamos hoje dia 24 de abril de 2023, uma ótima semana pra gente. Eu já começo o programa pedindo a participação de vocês, vocês lembram, né, o número pra vocês mandarem a mensagem já tá aí no teu telão, ou então, claro, vocês podem mandar e acompanhar também os bastidores aqui do jornal, pelas redes sociais, tá o celular aqui esperando também mensagens de vocês, porque vocês fazem juntos com a gente o RBA Urgente, vamos juntos até às 20 para as 7 da noite. E olha só, no programa de hoje, veja, ex-policial militar é assassinado em Belém. No local do crime, testemunhas conversaram com exclusividade com a nossa equipe de reportagem. Temos esse trecho pra mostrar pra vocês ainda, hoje, no RBA Urgente, trecho que foi aí falado pra nossa equipe de reportagem com exclusividade, já já pra vocês. Ainda presa mulher que, segundo a polícia, emprestou as chaves do kitnet para os supostos assassinos do ex-PM, Cássia Medeiros. Daqui a pouquinho, esse caso completo aí pra vocês que estão acompanhando o RBA Urgente, tem também Receita Federal, que realiza a operação de combate à venda de produtos falsificados no comércio popular de Belém. Novas mudanças no trânsito da BR-316, ao vivo, com o Kelvin Ranieri, ao vivo da redação. Oi, Kelvin, boa tarde pra ti. E olha, gente, o valentão do Marajó, que era chamado de rei das armas, foi preso. Tubarão da notícia, Wesley Costa, ao vivo também com a gente. É isso, é agora, é notícia, é informação urgente comigo, Natália Cauage. Seguimos também com informações que estão em destaque no nosso ambiente online, lá do dol.com.br. E pra gente saber quais são esses destaques, chamo ele, Diego Beckmann, aqui conosco. Tudo bem, Diego? Tudo bom, Natália? Boa tarde pra ti. Temos aí uma situação relacionada a um naufrágio, é isso, né? Foi em Santarém? Exatamente. Boa tarde pra você, Natália, boa tarde pra todo mundo que está acompanhando aqui o RBA Urgente. Uma boa semana pra você que está ligadinho no canal do 13. E a gente começa com esse susto que os passageiros da bela Santarém, ali no oeste do Pará...